Uma comerciante foi presa depois de sequestrar um cliente da loja dela pra extorquir dinheiro, minha gente. Olha que história mais sinistra, porque segundo a polícia ela planejou tudo e ainda tava tramando, já tava ali, ó, planejando outro crime contra um outro empresário da região. Os detalhes desse caso com ele, Wagner Relâmpago. O que ela saiu, façam de segundos, entrou dois elementos com a arma em punho, mandando que eu deitasse no chão. Eu deitei no chão, aí quando eles começaram a me arrastar, eu falei, pô, morrer. Foi quando eu segurei na perna deles e joguei no chão e começou a luta, né, luta corporal. Você já foi preso alguma vez? Não. Nunca foi preso. Não, não tenho ficha suja, nem nada. Por que essa loucura? Por que isso, então? Defe alerta mais uma vez em cima dos fatos. Manhã de domingo em Santo Antônio do Descoberto e um rapaz que mexe com uma esquadria de alumínio resolveu fazer um orçamento. Ele tinha marcado com uma comerciante aqui da região e iria fazer um orçamento na loja dela. Quando ela me mostrou o local, eu vi que já tinha grades no local, né? Eu perguntei, mas você já quer colocar grade onde tem uma grade? Ela não, porque ela quer aumentar a segurança daqui. Mas você pode medir, fica caro? Eu falo, ah, é um serviço que provavelmente fica caro, só que eu não faço esse serviço. Quem faz é outra pessoa que faz esse serviço. Nesse momento, essa comerciante, essa mulher, Marcélia, o nome dela, ela foi e resolveu jogar uma fala com ele. Ah, eu vou na padaria pegar umas coisas que eu tenho que pegar. Ah, a parada saiu. Assim que ela saiu, dois elementos entram, mandam que ele deite no chão. Ele entrou em luta corporal com esses caras, até que os caras conseguiram dominá-lo. Aí começaram a me dar um mata-leão, de dois, dois me dando um mata-leão. Foi quando eu fingi que tinha apagado, né? Parei de me reagir, de bater e fiquei quietinho. Foi aí que eles amarraram os braços e minhas pernas e me levaram, jogaram dentro do porta-malas no carro. Rapaz dominado, colocaram um pano na cabeça dele e o colocaram no porta-malas do carro dele e saíram com o carro em direção a um cativeiro. E chegando lá, eles me tiraram do porta-malas e começaram a me bater de novo, querendo um tal de um dinheiro, que eu não tinha esse dinheiro, que eles estavam falando que eu tinha um dinheiro de 90 mil reais. Eu falei que eu não tenho um dinheiro de 90 mil reais, eu falei que eu tinha um orçamento de 60 mil reais, um orçamento. E os caras batendo nele, ele tem várias marcas de coronhadas na cabeça. Ele ficou lá por duas, três horas, ele não sabe exatamente o tempo que ele permaneceu nesse cativeiro, que é numa área rural aqui de Santo Antônio. E logo que eu cheguei lá nesse cativeiro, né? Ela ligou no meu celular, ela ligou no meu telefone pelo WhatsApp e perguntou, falou meu nome, né? Cadê você? Tossas ferramentas estão aqui, onde é que você foi? Falei, ô Marcelene, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu fui sequestrado, eles querem dinheiro, eu não tenho dinheiro. Dá dinheiro pra eles que eu faço o serviço pra você de graça. Só que eu não faço o serviço, eu dou o serviço pra você de graça. Entendeu? Eu quero viver, pelo amor de Deus. Dá dinheiro pros caras. O tempo todo ele apanhava dentro do carro e ele percebeu que a chave do carro estava na ignição. Percebeu também que os elementos saíram, deram uma saída. Nessa saída, ele bateu na chave e conseguiu fugir, conseguiu escapulir do cativeiro. Foi quando eu encontrei com um amigo meu. Ele viu a situação, eu pedi pra ele ligar pra minha esposa, vir com a esposa, deu o telefone lá de casa e pede pra ela sair de casa urgente, que eles têm as informações, ele pode ir lá matar ela. Manda bloquear o cartão, que eles pegaram a senha do cartão. Ela bloqueou meu cartão, tanto é que eles fizeram a compra lá no valor de 10 reais, como passou, confirmou a senha, eles tentaram fazer outra compra no valor de 2.800 reais numa agência de viagem, pra eles poderem viajar nessa aí. E como não deu, bloqueou, automaticamente chegou a mensagem do celular da minha esposa. A ocorrência chegou aqui por volta de 10 horas da manhã do dia 10. Quando foi às 17h50, os policiais aqui da delegacia já estavam comandados de prisão em mãos e prenderam a principal suspeita de arquitetar o sequestro desse trabalhador. Você tá sendo acusado de sequestro. O processo foi aberto, o processo tem que ser finalizado, o processo tem que ter o restante da investigação. Tá, mas o que você tem a dizer com relação a ela? Eu cheguei aqui, em nenhum momento eu prestei resistência, eu vou falar, ó, tô saindo algemada, em nenhum momento aqui dentro eu prestei resistência, não dei trabalho pra ninguém, não dei complicação pra ninguém, pra quê? Pra colaborar com o processo. Eu vou colaborar com o processo? Como meu advogado falou, não fale nada, fale lá. Marciele Fernandes Santos. É comerciante? Tem um comércio aqui, um estúdio aqui na cidade. É a principal suspeita, tanto é, que a justiça determinou a prisão temporária dela por 30 dias. Segundo os levantamentos feitos pelos policiais, no telefone dela tinham várias ligações, provavelmente pra essas pessoas que praticaram o crime contra esse rapaz, contra esse trabalhador. DF Alerta, notícia, na velocidade certa. DF Alerta, notícia, na velocidade certa.